E entre os malos, confiou-se, e entre os malos, E entre os malos, confiou-se, e entre os malos, E entre os malos, confiou-se, e entre os malos, confiou-se, E entre os malos, confiou-se, e entre os malos, A inspirar-se, e entre os malos, confiou-se, Amém. 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 Bem-vindos ao Eduardo Antonio Antônio, como se chama? Iber Ivã? Iber Iber Deus se liga aqui em cada um de vocês, que Deus nos liga Sejam todos bem-vindos E estamos aqui nesta mañana com o único deseo de aprender e honrar a Deus Porque cada vez que você vai à igreja, você honra ao Senhor Porque isso é o que Ele tem constituído, Ele tem deixado como tarefa para os seres humanos Que o homem, não só que o creem, mas que o honram Porque há gente que o creem, mas que o honram Então nós não só queremos creem, mas que queremos honrar Uma das coisas de honrar é vir à igreja e depois aprender, por suposto, e sair A poner por obra o que é Hace uns dias, o Senhor me falou na noite, na madrugada E tive um sonho, e eu disse ao Senhor, porque havia várias pessoas dando as instruções E o Senhor lhes disse, tu faz isto, tu faz o outro E eu volteava e lhe disse, Senhor, eu te peguei, não sei o que eu tenho que fazer E Ele me despeguei e me dizia, enséñale sobre a Genjo Bom, pois é um bom tema, verdade, sobre a Genjo E vamos falar nesta manhã sobre a Genjo Precisamente, temos que saber que estamos fazendo aqui na tierra Vamos abrir os ouvintes Em Apocalipsis 8 Deus bendiga a nosso irmão Bermúdez, nosso irmão Juan Gómez e suas esposas, Ana Llanayana Yunda Porque vão haver algum rumo por lá E então, nós vamos por eles, que Deus os bendiga, verdade Amém Apocalipsis 8, versículos 10 e 11 Dice, e o terceiro ángel tocou a trontera E caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma antorcha E caiu na terceira parte dos ríos e nas fuentes das águas E o nome da estrela se diz Ageno E a terceira parte das águas foi envuelta em a Genjo E muitos homens morreram por as águas porque foram feitas amadas Vamos agora, amoroso Padre Celestial, o Senhor Jesus Humildemente, eu te pido, Padre, que tu gracia nos lleve de la mano Que tu misericordia, Senhor, nos sustente com o poder do Espírito Santo Ayúdanos, pois, Senhor Ten piedade em nós, Padre Ayúdanos, meus irmãos que não vinham Allá, meu irmão Bermúdez, bendice seus labios Se há de predicar, o meu irmão Juan também Bendice seus labios Ayúdanos, Padre E traelos também de regresso quando hayan de regressar Te rogamos, Senhor, que ayude a nossa irmã Pantoja Nossa irmã Susana, nossa irmã Marta E não sei por aí quem mais falta, Senhor Ayúdanos, Padre, e aos que estamos aqui Bendícenos com tu Padre Acuérdate que somos tus defeitos traviesos, Padre Não é fácil entender, Senhor Mas estamos aqui porque já não queremos que o diabo se vulgue de nós Por favor, ayúdanos, Senhor Bendice meus irmãos de allá de exerezo Que tu gracia seja com eles E com todos os irmãos Em todo o mundo E as organizações não se metem, o tocam muito E alguns que o tocam, o transversam muito Porque não entende os símbolos e as coisas Porque para poder interpretar Apocalipse se necessita um profeta de Deus Por isso o Senhor dijo em Amos 3.7 Porque não há nada o Senhor Jehová Sem que revele seus secretos a seus siervos os profetas E por isso que não somos profetas Necesitamos um profeta Que nos revele Pero que seja Deus, porque agora há muito imitador, muito engaçador Mas esta escritura que estamos leindo Tiene doble interpretación Siempre toda a escritura nunca se me olvida Que tiene doble interpretación Literal E espiritual Literal E espiritual Então, vem um dia Em que Apocalipse 8 vai ser cumprido Depois vocês o leem todos Depois, ahorita, ahorita cierren seus vídeos E depois escuchen ahorita Porque depois nos picamos de hielmo E já não escutamos o que está falando o Espírito Santo aqui Então, Apocalipse 8 está falando do fim do mundo Está falando do todo o que vai acontecer E como vai acontecer Então, tem uma parte que é literal Que em seu tempo vai acontecer E, de fato, isto já literalmente já está sucedendo As aguas foram amargas Por que creem? Literal Por que creem que compramos água de garrafão? Por que creem que há muitas enfermidades Como dizem gastrointestinales Por questão do água De tanta contaminación que há Mas a nós realmente não nos preocupa tanto o corpo Porque o corpo, de todas maneras, tarde ou temprano Tinha que morir A veces cuidamos muito